Um fim de semana onde a diversão prevaleceu em Serra Talhada. A folia teve concentração com o paredão de som, caminhada com a orquestra pelas ruas da cidade, banho de bica e a parada final foi em um clube da cidade. Na prévia carnavalesca do Bloco Cacabrochadas, não faltou atrativos para deixar todos os foliões animados. Fantasias e até pinturas para a criançada. Uma festa para todas as idades. Isso é uma coisa muito importante para a nossa cidade, para resgatar o carnaval antigamente, porque hoje nossa cidade não tem carnaval, infelizmente. Estávamos precisando muito desse tipo de carnaval, que é o carnaval de origem, aquele carnaval de Bloco, carnaval que sai das ruas com as famílias. Você vê que o pessoal trouxe as crianças, é muito importante isso para a sociedade. Creio que isso aqui vai se tornar um atrativo de vários anos. Vários anos a gente vai estar aqui comemorando e só crescendo as famílias aqui em Serra Talhada. Só tenho a agradecer por estar aqui hoje. O Bloco surgiu através de um grupo de amigas. A ideia de eu estar um certo que é bem ter realizado pelo segundo ano consecutivo, unindo a cultura da quebra, animal típico do sertão cano no cano e as cabrochas dos samulatas carnavalescas. Muito bom realizar isso, porque a gente está unindo os amigos. Houve um crescimento, o ano passado foi um bloco para 200 pessoas, esse ano foi 330 pessoas, tivemos um crescimento de 130 pessoas a mais e a loucura atrás de mais camisas, a gente não tinha mais e a gente fica feliz. Esse é o segundo ano do Bloco das Acabrochadas que através da união dessas mulheres aqui resgatamos o carnaval de Serra Talhada com troças, com muita alegria e com muita diversão.